O botão de emergência faz parte de um protocolo de segurança adotado pela Secretaria de Educação de São Lourenço do Oeste. Ao todo, três escolas municipais. O equipamento está sendo instalado em todas elas. O sistema oferece a sensação de mais segurança. Essa instalação agora dessa sirene nos traz mais segurança, como você disse, para nós funcionários, alunos e também para a comunidade escolar. Porque os pais, ao deixarem os filhos aqui, sentem também que tem um elemento a mais para estar auxiliando nessa parte da segurança e também tornando o ambiente mais tranquilo. Um sistema de alarme, ao invés de um muro de concreto no entorno das instituições. Nós temos aqui um ambiente agradável, colorido, voltado mesmo para a criança. Então, isso auxilia, é um objetivo diferente que vai tornar a escola mais segura, sem descaracterizar. Esse tem sido o debate, inclusive em audiência pública, aqui em São Lourenço, onde vieram muitas sugestões por parte dos pais, enfim, de que deveríamos subir muros, colocar tela a rame farpado e eu fui justamente nesse viés. Nós não podemos desconfigurar a leitura que nós temos de escola, mas não nos despreocuparmos com a situação que adentra em todas as unidades escolares. Então, nós estamos investindo em tecnologia, isso que as imagens já demonstram aqui, conectando diretamente no setor de TI, tanto da Secretaria de Educação quanto da Prefeitura, e também, no mais importante, que é a polícia militar, e, se for o caso de incêndio, questões temporais, na sede do Corpo de Bombeiros também. Para isso, basta acionar com o controle. O recurso contacta as forças de segurança por meio de um sistema e, assim, uma equipe é acionada imediatamente para o local. Vai rapidamente por telegram, por e-mail ou por imagens, quando a gente coloca junto ao setor que a gente está desenvolvendo, diretamente, ou seja, todos os setores que envolvem, que ajudam a chegar rapidamente na unidade escolar, ficam sabendo através desses aparelhos. Terminando o processo de instalação, as próximas etapas serão os treinamentos e simulações dentro de cada instituição. O treinamento atenderá à demanda de cada local de ensino. O botão de emergência servirá também para diminuir o tempo-resposta do atendimento. Nós estamos num projeto piloto, então nós estamos locando esses equipamentos e, claro, assim que der tudo certo, nós vamos licitar e comprar aí definitivamente, juntamente com vigias, que vocês viram, já temos na escola há longo tempo, e também aquele projeto de lei do governo do estado, onde tem uma regulamentação em que nós podemos aderir os policiais militares da reserva. Então, nós já estamos também com esse projeto.